Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre Marvila do canal Frutífero com mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou estar fazendo um transplante dessa mudinha de acerola que está aqui plantada nessa garrafa pet. E note que ela já está dando sinal, as folhas pelo menos, que está precisando de uma adubação, né? E por estar precisando de uma adubação, já está na hora de fazer um transplante de um local para o outro. O correto, pessoal, seria eu plantar num vaso como aquele ali, aquele tem 200 litros, aquele ali 20, enfim. Porém, mas eu não tenho vaso e vou plantar nesse recipiente aqui que eu estou reaproveitando de ketchup, malné, sei lá o que. Enfim, até que um dia eu tenha condição de comprar vaso de barro. E a gente vai estar replantando. Note que as primeiras folhas, ela é de semente, aquelas duas primeiras folhinhas ali, ó. Já estão totalmente amareladas ou amarelando, né? Devido já estar um bom tempo plantado aqui nessa garrafinha pet. Então vamos lá. Eu estou aqui com barro comum, pessoal. Com terra comum, né? Aqui eu tenho esterco de galinha, tá bom, pessoal? Misturado com casca de ovos triturada, borra de pó de café. E aqui, terra da composteira, pessoal. Eu vou estar fazendo essa mistura aqui. Deixa eu dar um pauso no vídeo que eu vou tirar da garrafa que eu estou segurando o telefone na mão. Então, pessoal, olha como ficou aqui o torrãozinho dessa muda de acerola. É porque choveu muito, pessoal. Ele está muito molhado, certo? É você, quando for tirar o torrão da sementeira, né? Você está tirando com ele seco, pessoal. Deixar de regar por um, dois dias e tirar ele. Note que aqui embaixo tem uma redinha que eu coloco para que o substrato não venha a cair e vazar no fundo do vazinho que você faz, né? Para poder drenar a água, o sistema de drenagem. Deixa eu tentar tirar essa redinha aqui para futuramente não atrapalhar o desenvolvimento das raízes. Então, pessoal, tirei. Aí coloquei aqui no vazinho já, ó. É bom nós observarmos o seguinte aqui, ó. Sempre que for colocar, seja qual ele for o vaso, seja qual ele for o tamanho do vaso, você nunca coloca o nível da terra do vazinho anterior com o nível da boca do vaso atual que você vai colocar. Por quê? Aqui, ó. Aqui. Está com o quê? Três dedos de altura. Para quê? Para futuramente você colocar o adubo. Tá bom, pessoal? Então agora eu vou preencher com o barro. Estou preenchendo aqui com o barro. Em volta, esse barro aqui, ele vai dar um tchan a mais aí nessa plantinha. Estou preenchendo aqui com o barro. Feito isso, pessoal. Agora eu vou preencher com terra da composteira. Já coloquei mais um pouquinho aqui no pote. A gente vai estar completando agora com terra da composteira, pessoal. Olha aí que maravilha. O certo aqui, pessoal, é regar. Mas a terra, ela está bastante úmida. Choveu muito. Então a gente tem que ter cuidado aí para não apodrecer as raízes. Porém, eu separei esse copinho aqui, esse acambuquinho aqui de passarinho, né? Para poder jogar água. Aí você vai me perguntar por que você está encharcado. Para poder tirar as bolhas de oxigênio da terra, pessoal. Tá bom? É eliminar qualquer possibilidade de haver bolha de oxigênio aí dentro, tá bom? Isso é importante, tá? Para o desenvolvimento das raízes. Agora, evitar a rega excessiva. Por quê? Senão pode acontecer de apodrecer as raízes. Então, a nossa mudinha. Deixa eu botar mais um pouquinho de terra por cima. Para poder absorver o excesso de água, de rega. É isso aí. Vamos agora aguardar ela desenvolver bem aí no... Nesse novo ciclo dela aí, nesse novo vazinho. É claro que ela não vai ficar aqui, tá? Depois eu vou arrumar um local maior, como aqueles vasozinhos ali, tá? Queira Deus que seja de cimento. Inclusive, se você quiser doar vasos, o canal Frutífero está aberto para doações. E na descrição do canal tem o endereço, tudo certinho, em CEP. Para que você possa enviar o... Patrocinar o canal, enviando seus vasos aí, da sua empresa. A gente vai estar fazendo a divulgação aqui no canal. Então, um forte abraço do amigo Alexandre Marvila, do canal Frutífero.